Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari Gente, hoje nós vamos fazer um pano de prato com barradinho top, hein? Bem top, vamos ver o que vocês acham aí Vai deixando depois nos comentários pra mim o que você achou desse modelo Lista de material, descrição do vídeo, tá? Clica aí no título que vai direto lá pra descrição Aqui eu tenho dois barradinhos, mesma medida Porém, um liso e o outro estampado, tá? Vamos primeiro fazer o recorte dessa belezura aqui Vocês que lute aí, viu gente? Que eu não sei como é que vai sair isso aqui, ó Vamos lá, coloquei direito com direito E vamos vir cá no meio Pra sair os dois lados iguais Recorte a mão livre Mari, eu não consigo, eu não tenho jeito Tente, tente Tente, que eu sei que você é capaz, ó Um centímetro aqui pra cima, o lado aberto Aqui tá o lado dobrado Vamos começar o show Ó Você vem até ficar dois centímetros aqui, ó Longe da dobra Aí é mão livre, você usa a sua imaginação E vai indo, ó Sem dó Sem medo de ser feliz Tá? Ó Ó Isso aqui Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra ficar mais parecido ali possível pro outro ladinho Tá dando pela azeite direitinho aí? Eu vou abrir pra mim ver como é que ficou Se eu não gostar Porque eu quero intercalar Quero um e o outro assim, ó Queria meio que intercalar eles Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar mais estreito aqui, ó Tá? Vem de novo, ó Tá tudo brincadinho, beleza Cura Tá muito largo Nós vamos deixar ele mais estreito Ai, como é que nós vamos dar acabamento nisso, Mário? Lá na máquina Pontinho decorativo, galera Bora pra Janone Nós vamos ir até ficar do jeito que a gente quer Aí, ó Já ficou mais fio um pouco Eu acho que tá bom Senão eu vou fazer cá Daí nós vamos fazer assim, ó Tá? Vamos sobrepor um sobre o outro Só que antes disso Vamos passar, né? Pra ficar retinho agora Que nós temos dois retinho agora Vamos aqui, ó Vem cá na máquina Tô de som Ai, eu não troquei a linha preta Do outro projeto Mário, Mário Acorda, mulher Acorda pra vida Acorda pra vida A pediu com o Chiquinho Eu deixei você dar oi, produção Não me lembro Dá um oi aí pras meninas Um oi? Ó, vamos começar Dando acabamento aqui com o viés Aqui embaixo Só aqui embaixo Avesso do pano Com o direito do viés Retrocesso pra começar E pra finalizar Largura Pezinho de máquina A gente tem que fazer primeiro Esse acabamento aqui Pra dar continuidade Pra dar continuidade No barrado Pode deixar rente, tá? E as laterais Eu vou dar acabamento O outro viés, tá? Ó Joga todo mundo A junção pra baixo Dobra Dobra Deixando um pouquinho Longe do início E dobra novamente Aí aqui a gente Vem com a costura Na beiradinha, tá? Ó Vocês veem que eu não dobro Até chegar aqui Eu deixo um tantinho Porque daí Não pega a costura No viés Do lado avesso Pega a costura No pano Ó Vocês já vão entender O porquê disso aqui Esse acabamento aqui Ele vai fazer Toda a diferença Abre a imagem aí Pulsão Ó Vou pegar o bordado inglês Esse aqui é aquele largo, tá? Vou colocar aqui, ó Vou deixar aparecendo A beiradinha Eu vou cobrir a costura Do viés Daí não vai aparecer Costura no viés Alfinetei E vem com a costura Aqui na beiradinha Põe as meninas Aqui na mesa Agora que nós vamos achar A posição que a gente quer Esse barrado aqui Ó Eu quero cruzar aí Entendeu? Só que de forma Que cubra aqui, ó Esse acabamento Do bordado inglês Tá? Esse amarelo Você acha melhor Por cima Ou por baixo Eu acho que Melhor isso aqui Dar mais brilho Por cima O amarelo Fica de contraste Ó E as pontinhas Tem que pegar Na beiradinha Aqui do pano Com o viés Dar acabamento Depois, viu? Tem esse detalhe Aí também Ó Ó Esse aqui Já cobriu Essa parte toda Só vai ficar Esse pedacinho Pra cobrir Ah lá Aí aqui Nós pode fazer Assim também Que eu só vou Pra ver Mas pode dobrar Isso aqui, ó Pra cá Pronto Já resolvemos O problema aí Agora O que que eu vou fazer É alfinetar Essa turma Vou costurar Todo mundo Na beiradinha Na máquina reta Depois a gente Vai lá Os pontinhos Decorativos Tá? Normalmente O pessoal aí Coloca isso aqui No termocolante Eu não vou colocar Vou falar pra vocês Que dá certo assim Só que primeiro Eu tenho que passar A costura Nas beiradinhas Pra fixar Pra hora Produção Pra hora Que a gente For lá Pra máquina Do pontinho Decorativo Ficar mais fácil Não ficar Enrugado Nada desse tipo Aqui a gente Vem, ó É beiradinha Mesmo Gente, tá? É quase Cair na costura Aqui, tá? Pra vocês Entenderem bem Vou fazer um teste aí Pra ver se vai dar certo Vai ficar bom Daí a gente evita De usar Termocolante Já deixei a linha Que eu quero fazer Esse trabalho No jeito Lá na outra máquina Ó, é beiradinha Nele mesmo Quanto menos material A gente precisar Usar Mais barato Sai o trabalho Certo? Ó Aqui nós Dobra Certo? Porque ele não Chega até O final Ali Aí vai ficar Um detalhe Aqui Bonito Finaliza aqui Aí vamos fazer O resto do amarelo Ali Só um pedacinho Do amarelo Vamos fazer Ah, tem mais um pedacinho Aqui ó Esticando bem O barradinho, tá? Pra não ficar enrugado Aqui dá uma preguinha Ajeita as meninas aí na outra máquina Lá no chulézinho da outra máquina Eu só vou acertar aqui as laterais E tô indo pra lá Pode pôr elas lá Pode ir ajeitando elas lá no pezinho Sem bufar Mas gente, o bichinho velho Ó, nego Não precisa bufar não, homem Para de me apertar Que nós tá gravando, misericórdia Põe elas o máximo chulézinho Que você conseguir aí Aquele outro vídeo ficou bom, viu? Sem você colocar a mão Ah, mas a mão eu tenho que pôr Criatura divina Então, mas se você ficar com a mão Como que vai ver? Sem colocar a mão, hein? E meu fácil já queria E meu fácil já quitter Vai dançando Eu tive uma ideia Pra não dançar? É Tem que arrumar um pedaço de VA Verdade Colocar ela em cima Ela já para Ai, tá ficando lindo Uhul Obrigada meninas Minhas amigas que me deram essa belezinha Aqui, ó, ó, ó Para de dançar Moça Deixa eu tirar aqui essa pontinha Eu sempre quis fazer isso Vai deixando esticadinho o pano, tá? Tá ficando lindo Quando a gente usar ela As aulas ficam um pouquinho mais longas Mas vale a pena Sem termocolante, hein? Só que é aquele truque Você tem que passar a costura na beiradinha antes Olha aqui Que trabalho Mais lindo Vamos lá que tem bastante Mais amigas que já conversou Mas foi Tchau Tchau Beijos Tchau Tchau, tchau. 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 O finalzinho aqui deu um retrocessozinho, não sei se vocês perceberam. Olha que lindo, 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 lindo. Falta dois pedacinhos só, vamos lá. Cida Gonçalves de Piraúba, Minas Gerais. Ele abraça o Cida. Annalice de Brasília. Ele abraça Annalice. Ó, aqui depois eu vou desmanchar esses pontinhos brancos aqui, ó. Outra Cida, Cida Silva, de Miravânia, Minas Gerais. Ele abraça para todas as Cidas aí do canal. Marilene Cervantes de Adamantina. Aquele abraço, Marilene. E Dilene de Campinas, São Paulo. Cleide da cidade de Marilhas, interior de São Paulo. Cleide, aquele abraço. Corileide de Ibitupa, Bahia. Aquele abraço, minha linda. A Luísa, também, de Marilha. Um abraço. Um abraço, Luísa. Roseli, lá da cidade de São Roque. Dá um retrocesso, né, para ficar bem presinho. Bem presinho. Só falta um pedaço. Então, quanto tempo de aula aí, produção? 22. Tá ótimo. Ótimo. Aqui, só falta esse pedacinho. Deixa eu tirar já esse pedacinho aqui, senão é já que a Marilha vai ficar, né? Maria Aparecida. Um abraço aí para a Paraná, Fênix. Ô, Maria Aparecida. Aquele abraço. Ó, vai deixando o tecido bem esticadinho. Ó, vocês estão observando aí o que eu faço com as mãos, né? Que é importante isso. Acabou a linha. Teve uma coleguinha que falou duro, Mário. É quando acaba a linha e que tem que fazer a emenda no bordado. Não é tão ruim assim, não. Vou mostrar para vocês agora. Não é tanta dificuldade assim, não. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Aqui não vai dar quase nem diferença. Não, não é muito ruim. A produção da minha toalhinha ali, porque eu estou pingando. Ó, vou mostrar como é que vocês vão fazer aqui, para não ficar, para fazer a emenda no bordado. Um pontinho decorativo. Tá bom assim, não? Ó, você vai vir um pouquinho atrás da onde finalizou. Segura a linha ali e chama. Vai como se fosse um retrocesso. É, começa um pouquinho atrás que vai vir certinho. É. É como se ela fosse um retrocesso, que aí ela emenda. Nem aparece que a emenda, vocês vão ver. Nem aparece. E aqui, ó, vem um pouquinho à frente. Pronto. Ó aqui, ó, onde está a emenda. Deixei ela azeite pertinho, Jaió. É, onde está a emenda. Aqui, ó. Eu sei pelo fio, senão eu nem saberia, ó. O fio é aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Já posiciona elas lá na outra. Nós vamos para lá agora. Olha o avesso aqui, ó. Mostra o avesso. Aí, ó. Tá vendo? E não demorou tanto assim, não. Vai lá, produção. Viu ou não viu? É que elas viam. Então, viu. Olha aí que foi mais linda. Eu vou dar uma passadinha antes de pôr o... Eu quero abrir antes que ela passe. Isso mesmo. Vai abrir. Dá a minha toalhinha ali. Vai abrir um espaço aí pra mim. Eu gosto de pôr a toalhinha, gente, 1% porque eu sou muito. Ó, sem termocolante, tá? Mário, ficou perfeito, perfeito? Não, mas pra mim atendeu o que eu queria, ó. Vocês querem ver aqui, ó. E economiza, né? Termocolante, não é, não. Ah, ficou um pedacinho aqui que eu vou fazer depois, produção. Eu não enxerguei ele, mas dá pra mim fazer depois. Vou mostrar pra elas. Aqui, ó. Ah, é o outro contorno aqui. É, mas dá pra mim fazer depois. Dá. Vamos finalizar aqui. E vai fazer igual aquela emenda. Começar um pouco pra trás. Isso, isso. Isso, garoto esperto. Vem cá. Pode começar os abraços aí do vídeo de hoje. Já comecei. Então bora, filho. Tá animado? Vamos embora. Tá animada. Ai, gente, eu não dou conta dessa criatura, não. Não, não dou conta dessa criatura minha. Olha, eu vou mostrar pras meninas, pras palhaçadas, qualquer hora desse. Você fica me abusando. Você vai ver o que eu vou fazer com você, qualquer hora desse. Elas vão ver. E, gente, eu ainda não contei pra vocês, mas eu chamei pra vir gravar. Ele vem com o shortinho de dormir. Vem, à vontade, bichão, velho, ó. Olha, ainda cruza as pernas e tá todo, todo aqui. Ai, eu não sei quem essa criatura tá pensando da vida. Mandar ver aí. Já tô preparado, que quando acabar aqui eu vou dormir. Vai, então, vai, então. Então tá doendo. Ó, aqui nós abraça e vamos lá. Chama na costura aí. Um pouquinho menos, senão vai... Ah, mas depois vai virar, não tem problema. Costura, largura, pésinho da máquina, com retrocesso no começo e no final, tá? Manda um abraço aí pra Odilza. Odilza Lemes, de Cuiabá. Ah, aquele abraço. Olha, não se achou ali ainda, gente. Tá se achando. Tá caçando os ovos ali, ó. Tá igual a jurema. Quando tá pra chocar. E o pintinho, tá a coisa mais linda do mundo. Já tá criando rabinho, já. O filhinho de jurema. Eu tô doida pelos filhinhos da Lola. Os da Lola vai ser... Nossa Senhora, titiquinho. É, todo puluruca. Puluruca nada. Silvia Bernardino, um abraço. Deixa o nome da sua cidade. É uma fofa? Que eu tirar o excesso, deixar o suficiente só pra gente abraçar aqui. Um centímetro já é o suficiente. Albertina Nunes. Albertina Nunes, aquele abraço. Ele não deixou de onde é. É outra fofa. Mas ela falou que tá começando a aprender. Ô, Glória. Tá com 66 anos. Desista não, ainda é tempo. Sempre há tempo. Quem mais tá por aí nos comentários, nos vídeos da semana? Em Rosângela Campos, de Rio Preto. Rosângela Campos, de Rio Preto. Aquele abraço, minha linda. Um abraço pra Bete. Um abraço pra Bete de... De Salto de Pirapora. De Salto de Pirapora. Um abraço, viu, Bete? Um abraço também pra Doracinha Ferreira. De Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. O Julita Oliveira, de São Paulo. Aquele abraço, Julita. Pra Leonita, também, de São Paulo. Leonita, de São Paulo. Aquele abraço, Nair Moreira. Zenária Alto, de São Paulo. Olha aí, tá lembrando. Maria Lourdes. Olha lá, tá lembrando todo mundo. Tem mais outras de São Paulo que eu não lembro ainda. Mas quando a cachola lembrar, eu falo. A Cida de Franca, um abraço. Ô, Cida, aquele abraço, Cida. Tereza, de Monte Alegre do Sul. Tereza, Monte Alegre do Sul. É São Paulo? São Paulo, interior. Interior. Clara Barbosa, do Cidará, Fortaleza. Aquele abraço, Clara. Esse tecido aqui, de manga. Essa estampa, lindíssima. Vem de Cuiabá. E os alemes, viu? Rosifaria, um abraço. Põe elas de frente aí, produção. Rosifaria, aquele abraço, minha linda. Aí, falta aquele pedacinho, né? Pra mim finalizar ali. E aí, aqui... Nós vamos pôr o laço aqui. O que você acha? Aqui, ó. Ou aqui. Acho que aqui ele vai destacar mais. Vai. Como é um laço maiorzinho, eu vou fazer a costurinha nas quatro pontas e depois no meio. Depois eu finalizo ali o pedacinho do bordado. Eu achei que ficou satisfatório por não ter termo colante, produção. Ó. Falta tirar a gulinha. Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou dessa belezura de hoje, ó. Aquele abraço. Tchau, tchau.